Exclusivo, com uma câmera escondida, entramos no Hospital Regional de Sorocaba, no interior do estado. O que encontramos foi uma unidade sem máscaras, luvas e aventais para os funcionários. Olha o que você vai ver, médicos e enfermeiros preocupados com a própria segurança e depoimentos de trabalhadores que afirmam que casos de Covid-19 são atendidos ali, sem qualquer tipo de isolamento. Dá uma olhada nessa denúncia aqui do Balanço Geral. Nos corredores do hospital, registramos uma denúncia grave. Funcionários da enfermagem procuram por equipamentos de proteção e não encontram. Eu tive um uso e não tenho um uso para mim. Deus que guarda na realidade, porque a gente fica sem saber o que fazer. Sem proteção, sem máscara, sem ambiental, sem nada. Estamos no Hospital Regional de Sorocaba, a 97 quilômetros de São Paulo. As imagens que você vai ver a seguir são do cotidiano no atendimento a pacientes em meio à pandemia. O risco de contágio é alto e a situação fica ainda mais crítica com a falta de equipamentos básicos de segurança. Não há material, não há nenhum tipo de material para a gente que trabalha num hospital regional. Funcionários da linha de frente dizem que aqui é tudo adaptado. Aqui a gente não trabalha com roupa específica, só com essa simples mesa. E para esse setor, vem com a vida? Sim. Vem, entra da porta, às vezes é suspeita, eles colocam uma salinha ali que não tem nem proteção. No quarto de um paciente, uma enfermeira desabafa sobre a maneira como as máscaras são entregues. A única máscara que vem num saco plástico, que é errado, todo mundo pega, todo mundo esfria a mão, a gente usa. E aquela roupa especial? Não tem, nem na dental, para mim não tem. É um uniforme de paninho simples, com uma máscara que segundo eles dura, segundo eles é para durar 12 horas a máscara. Sendo que pela Anvisa, a máscara dura duas horas. Máscaras mais reforçadas com filtro, chamadas N95, não são encontradas com facilidade. Tem N95 aí? Quem tem? N95, a máscara. A Anvisa estabelece normas básicas de prevenção e controle do coronavírus nos serviços de saúde. Para atendimento de casos confirmados ou suspeitos, os profissionais de saúde devem usar óculos, máscara cirúrgica, avental e luvas. Para realizar procedimentos como entubação, é preciso ainda usar um gorro descartável e uma máscara reforçada, a N95 ou a PFF2. As luvas que chegam ao Hospital Regional de Sorocaba são de qualidade duvidosa. É uma luva recomendada para a área de cabeleireiro, área alimentícia e é proibida para uso hospitalar. Ela rasga fácil, ela é muito fácil. Nossa, rasga fácil assim. A hora que você vai calçar, dependendo do tamanho, se a pessoa não tiver molhada, você não vai... Todas essas denúncias foram feitas por profissionais da área da saúde que não atuam na UTI, na área de isolamento. Nem por isso, eles estão menos expostos. Quando os pacientes passam por aquela porta, ninguém sabe ao certo se eles estão ou não infectados. Na enfermaria aqui do hospital, já teve caso de funcionário que pegou o coronavírus. Eu comecei com uma moleza muito grande, o primeiro sintoma foi com uma fraqueza muito grande no corpo. E mesmo assim, eu continuei trabalhando. E eu percebi que foi depois que eu manipulei aquele paciente que estava lá. O paciente que venceu para a clínica médica e acabou indo à obra. A técnica em enfermagem que esconde o rosto se recuperou em casa. Ela acredita que se contaminou pela falta de equipamentos de segurança. E aí eu pergunto pra você, o que vale um funcionário naquele hospital? Três que foram confirmados. A área a gente não sabia. Sério, irmão, vai tirar tudo para ninguém. Sem paramentação nenhuma, né? Porque eu não sabia. Falou na área, a gente não sabia. Só depois que o paciente subiu que a gente for saber. Eu devo acesso ao paciente, né? E só ficamos sabendo seis horas da manhã, a noite inteira com o paciente. O Hospital Regional de Sorocaba é administrado pelo governo estadual numa parceria com o Serviço Social da Construção Civil do Estado de São Paulo. Uma entidade filantrópica sem fins lucrativos. O convênio firmado foi de pouco mais de 15 milhões de reais. Os profissionais de saúde cobram da direção um pouco mais de segurança para seguir no combate ao coronavírus. O governo do Estado já importou 18 milhões de máscaras cirúrgicas e do tipo N95 da China. Um investimento de 63 milhões de reais. Mesmo assim, parece que as máscaras não chegaram ao hospital. A técnica em enfermagem cobra do governador João Doria uma solução. Eu quero saber quantos vão ter que morrer, quantos vão ter que tombar lá no hospital com o coronavírus para ele poder resolver a situação dos funcionários públicos. Estão escondendo as máscaras em 95. Só porque eu keep coming. Nós damos nosso sangue por aqui no hospital. Nós estamos vendo nossos amigos morrer, nós estamos vendo as faltas de material, vidas sendo jogadas, colocadas a risco, tudo por causa do dinheiro. Bom, nós entramos em contato com a Secretaria Estadual de Saúde que garantiu que o conjunto hospitalar de Sorocaba tem estoque completo de equipamentos de proteção individual. Segundo a Secretaria, são mais de 46 mil máscaras, 5 mil aventais, mais de mil óculos, cerca de 195 mil luvas e 20 mil frascos de álcool. Segundo a nota, as compras são feitas toda semana para garantir o abastecimento e nos últimos meses os estoques foram inspecionados seis vezes. Já a Seconse, Serviço Social da Construção Civil do Estado de São Paulo, que é a empresa que mantém uma parceria público-privada com o Hospital Regional de Sorocaba, não se posicionou.